Alô, quinto ano, como vocês estão? Saudades. Esta semana é uma semana bem diferente, porque é uma semana curta, nós temos feriados. Então, quero começar desejando a vocês um 12 de outubro, dia das crianças, muito feliz. Parabéns para vocês de todas as idades, né? Quem está curtindo com vocês a minha aula, sei que vocês não estão sozinhos, a família. E ser criança é ser sempre feliz, não importa a idade. Então, tem que sair de casa, espero que vocês curtam bastante o dia de vocês. Ou ficando em casa, curtindo um filme com pipoca, muito bom, com a família. O importante é estar com a família. Se for sair, não esqueça de levar máscara, dá para curtir uma praça, fazer um passeio ou um shopping, mas sempre guardando, muito de cuidados, usando sempre a máscara, agilizando as mãos, sempre possível, toda hora, não esqueçam, se cuidando, para que o ano que vem nós possamos estar novamente juntos. Eu estou querendo dizer para vocês que eu estou com muita saudade de vocês. Então, vamos conversar com essa imagem que eu achei muito legal, que elas estão todas, vamos perceber que tem crianças de vários diferentes, né? Temos uma morena, uma afrodescendente, uma com os dentinhos ali meio que dente que caiu, tem criança pequena, tem pré-adolescente, mas todas elas têm uma coisa em comum, que é o sorriso. Elas estão felizes, o bom da criança, o bom de vocês, é sempre ver esse sorriso no rosto de vocês. Embora vocês não de máscara, eu sempre falo que, mesmo de máscara, dá para perceber pelo brilho dos olhos que vocês estão felizes, e isso é o legal. Então, o bom mesmo de não poder dar um abraço agora, é que a vacina tem que estar no braço primeiro, para depois possamos nos abraçarmos, tá bom? Então, vocês lembram que eles já são maiorezinhos? Lembra a vovó, mamãe, papai, titio, padrinho? Olha, você chegou a ideia da vacina, vamos vacinarmos, porque tem a fase das vacinas, né? Quem tem que tomar a dose de reforço, quem vai tomar agora a segunda dose, não tem medo da picada, que a picada não dói, agora é por causa do músculo, mordeu, pronto. O benefício é que vamos estar novamente juntos o ano que vem. Isso que é o legal, tá bom? Então, plede das crianças, Cristina, mando um beijo gostoso para vocês, tá bom? Continuem se cuidando. Ok? Passa a folhinha dos trabalhos, mas vamos agora ativar o nosso cérebro. Vamos continuar falando sobre um político muito importante na história do Brasil. A volta da democracia e Getúlio Vargas no poder. A gente vai estar se perguntando, você, Cristina, vai falar de novo de Getúlio Vargas? Sim, porque Getúlio Vargas foi o político que mais tempo ficou como presidente, que mais tempo ficou na política, que mais se falou da política no tempo dele. ficou 30 anos e a política dele dividiu-se em fases. Começou na Revolução de 1930, lembram? Que havia a política do café com leite, só eram eleitos os presidentes que eram de São Paulo e de Minas Gerais. E por que café com leite? Porque, naquela época, São Paulo era um grande produtor de café, tinha os grandes, os cafeiros. Em Minas Gerais, produzia-se muito leite também. Então, eram dois estados muito fortes na política. E nós sabemos que até hoje, quem tem poder, manda. Então, naquela época, os dois estados que faziam revezamento como presidência, uma época era paulista, outra época era eleito presidente mineiro. Isso foi o estado dos estados menores, lá embaixo, Ceará, Rio Grande do Sul, não tinha vez. Lembra que tem até a foto, que eu mostrei para vocês, está lá no alto da montanha, os dois políticos de São Paulo, de Minas e abaixo, os outros estados também criando um pedacinho, um pouco do poder, mas não tinha poder, porque não era, assim, tão influente na política. Só que essa política do café com leite é desfeita, porque São Paulo, lembram, resolve, vou colocar, eleger um único, o seu presidente, que era o seu candidato, Júlio Prestes. Então, São Paulo não queria mais dividir o poder, queria ficar sozinho no poder. Já era um estado grande, já produzia bastante naquela época, uma grande capital, então ele não queria mais saber de mais nada. O que ele fez? Ele foi e lançou como candidato a Júlio Prestes. Os outros estados ficaram, poxa, isso não se faz. Então, o que foi que aconteceu? Aí criou-se a Aliança Liberal, lembra? Que foi colocado como candidato um gaúcho, que vem aí, o Getúlio Vargas, aparece na história, lançou-se como candidato. Aí, estou falando de Aliança Liberal. Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, se unem, colocam um candidato em comum, o gaúcho Getúlio Dornelis Vargas. E só que, quem ganha a eleição, vocês lembram? Quem ganha a eleição é Júlio Prestes. Então, ele entra no poder. Não, aí vem a Revolução de 1930, que é quando Júlio Vargas toma o poder e não deixa Júlio Prestes assumir o governo. Lembram? Só que ia cair na última pauta. Mas acontece que, depois dessa época, nós temos aqui um histórico, uma biografia de Júlio Vargas, que é um político muito importante. Foi até em tema de enredo, em tema de história, e em 1930, então, encerra-se a República Velha. O que é a República Velha? Que foi aqueles 30 anos, os primeiros 30 anos após a proclamação da República. Então, a República Velha. Encerra-se a República Velha. Então, em 1930, com a Revolução, Júlio Vargas toma o poder. Então, ele foi presidente da República em dois períodos, de 1930 a 1934, que foi como chefe do governo provisório. Por quê? Ele entra como impede o governo de assumir a Revolução de 1930. Aí, ele entra na primeira parte do seu governo. Depois, de 1934, 1937, Júlio Vargas comandou o país como presidente da República mesmo. Aí, ele coloca o governo constitucional, tendo-se deleito presidente da República pela Assembleia Nacional constituinte de 1934. Aí, ele vai criar aquelas leis que vão favorecer o trabalhador, a mulher tem direito a votar, ele coloca como feiras remuneradas. Você lembra? Vocês lembram? Feiras remuneradas, limita o horário de trabalho de 8, acho que até então, hora de 12 horas de trabalho, proíbe o trabalho para menores de 14 anos. Então, tudo essas leis que ele coloca, trabalhistas, ele vai favorecer o povo. É o que chamamos daquele famoso candidato popular, que ele tenta colocar, faz de fazer leis a favor do povo, mas, na verdade, ele quer defender realmente os de grande poder, que naquela época ainda eram os cafeeiros, os fazendeiros. Aí, temos a segunda parte do governo dele, constitucional. De 1937 a 1945, vem o Estado Novo, que é quando ele implanta o seu governo que após o golpe de Estado. Então, no segundo período em que ele foi eleito, por voto direto, aí vem a democracia, que é quando o povo elege seus representantes. Ele governou o Brasil por três anos e meio. Aí você pode pensar, mas não são quatro anos de cargo? Sim, são quatro anos de duração de um governo. Mas só que o governo dele dura menos tempo. Vocês lembram por quê? Então, vamos lá. No segundo período em que foi eleito por voto direto, o povo votou nele. Doutor Vargas governou o Brasil por três anos e meio. De 31 de janeiro de 1951 até 24 de agosto de 1954. Por quê? Foi quando ele se matou, ele se unidou. Por quê? Ele não tinha mais o apoio dos políticos, não estava mais concordando mais com suas opiniões, não queria mais... ele estava se sentindo sozinho no governo. Então, ele se frustra nessa época, vendo que não tem mais apoio dos grupos que ou elegeram, dos políticos, dos políticos dos cafeiros. Então, ele se sente sozinho. Como ele não consegue concluir suas ideias, concluir os seus projetos, ele mesmo fala que ele não ia sair do catete vivo. o catete naquela época era o lugar onde os presidentes do Rio de Janeiro, que ainda era capital do Brasil, moravam, que era o catete, que era um lugar que hoje nós temos o Palácio do Catete. Então, ele falou que só morto e saíram do catete, que ele não ia renunciar, que os grandes políticos começaram a pressioná-lo para que ele renunciasse. Então, ele falou que muito desgostoso, ele falou que ele não renunciaria. só morto e saíram do catete. E foi o que aconteceu. 24 de agosto, ele suicida-se, ele morre, se mata, ele é encontrado no seu quarto morto. Então, quando encerra o ciclo do Getúlio Vargas, um grande político que durou 30 anos, teve três fases. Então, foi quando ele se matou. Getúlio Dornelis, um gaúcho, Getúlio Dornelis Vargas. Trágico, né? Vamos lá na nossa revisão, então. Então, a democracia é uma forma de governo em que o povo elece os representantes. Novas eleições foram marcadas, contra o Estado Novo. Nessas eleições, Getúlio Vargas é eleito para a presidência. Então, ele cria, nessa época, várias empresas. A Petrobras, o BNDES, que era o Banco Nacional de Desenvolvimento, que tinha por finalidade ajudar os pequenos a fazer empréstimos para que pudessem aparecer mais empresas. A Petrobras aparece também, mas as primeiras empresas a serem criadas foi a Petrobras. Só que, pergunto a vocês, o senhor Dornelis Vargas governou até pelo seu mandato? Não, ele não governou. Terminou meio, de três anos e quatro anos, deu três anos e meio. Então, a pergunta é ele, na aula ele não termina. E por que ele não termina? Porque ele sou isso doce, infelizmente, ele sou isso doce. Então, morre um grande político, estrategista, oportunista, lógico, mas que teve uma parte que os antigos, pergunto aos avós de vocês, os antigos terem assim como um grande político que foi só na fase dele de governo que voltou-se que os trabalhadores tiveram mais apoio, foram criadas mais leis a favor dos trabalhadores, jornadas de trabalho, ferias remuneradas, a mulher pôde ter direito a votar. Então, nessa época dele, enquanto presidente, várias leis foram feitas, votadas a favor dos trabalhadores. A carteira de trabalho, antigamente não tinha carteira de trabalho, como se comprovar, tempo de trabalho não se tinha. Então, todas essas leis foram criadas no seu governo. Então, muitas pessoas antigas têm ele assim como um grande político. aí cabe a vocês julgarem se ele realmente foi um político ou se ele foi um grande estrategista. Tá bom? E a sala aqui termina. Quer dizer para vocês um grande beijo no coração de vocês, no dia das crianças, aproveitem bastante, que na outra semana vamos trabalhar bastante com o nosso módulo 4. Tá bom, meus amores? Se a Cristina fica por aqui, beijinho, beijinhos para vocês. Até nessa próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.